Olá amigos do canal Perdidos Achados, estamos aqui hoje no cemitério do Turvinho. É um cemitério antigo, que fica aqui no bairro da Tapera Queimada, nas cidades de Borebi. É um cemitério de uma colônia de japoneses que existiu por aqui. A gente vai estar passando pela região, por alguns túmulos, contando algumas histórias. E eu vou deixando algumas informações aí na legenda, às vezes fica em cima, às vezes fica embaixo, com algumas informações sobre o local. Esse é um local bem interessante mesmo, bem histórico aqui do interior de São Paulo. Pedimos a proteção de Deus, licença para estar no lugar desse, um local tão histórico e sagrado quanto esse. Aqui já tem uma ruína de um túmulo. Outro túmulo. Essa é uma região que a Prefeitura de Borebi protegeu, mas a gente nota que está bem abandonado. Inclusive eu mandei diversos e-mails para a Prefeitura de Borebi pedindo a localização do local. Explicando que eu tinha esse canal, que eu contava as histórias e eu não fui respondido. Eu só consegui achar esse local aqui, porque eu fui, a gente veio aqui para a cidade, eu e um amigo meu e foi perguntando. Desconfiava mais ou menos o caminho e foi perguntando onde ficava o bairro. E aos poucos a gente achou a localização, a gente veio duas vezes. A primeira vez começou a chover, a gente voltou, já estava bem perto aqui. E agora retornamos hoje para registrar para vocês. Seguimos aqui a filmagem, vamos mostrar mais alguns túmulos. Muitos já estão totalmente desabados. É realmente uma pena. Sobraram poucos traços da colonização japonesa. A gente conhece os túmulos que a cultura japonesa geralmente tem aquele formato. Tem uma torre bem alta, com algumas inscrições em japonês. Essa aqui é uma dos poucos que sobraram, que tem aqui um estilo mais oriental. Hoje o que é apenas um túmulo, em meio a esse mato, nós ficamos pensando que diversas pessoas vieram aqui, trabalharam nesse local, vieram do Japão, permaneceram por 10 anos aqui nesse local. Muitos faleceram por motivos de saúde, né? Era muito difícil o acesso à saúde nessa época. Aqui aparentemente tinha um vidro, um plástico, talvez tinha uma foto, alguma coisa escrita e ficou para o passado. E um pouco que eu li, assim, que uma viagem, mais ou menos, naquela época, assim, era de navio, era em torno de três meses para chegar aqui no Brasil. Então vocês imaginem só esse pessoal vindo para trabalhar em busca de uma vida melhor. E a colônia ficou por 10 anos. Uns dizem que ela acabou por problemas de saúde, estava tendo muita mortalidade de crianças, né? Enfim, não tinha uma condição salubre aqui no local. E outros falam que não foi por esse motivo que essa colônia, ela acabou. Outros falam que foi por uma má administração. Essa colônia, na verdade, ela era, ela era, assim, tocada por um alemão. Apesar de ser a maioria dos sumos aqui serem de japoneses, tem brasileiros e também outros imigrantes sepultados aqui nesse local. Obviamente, algumas famílias já retiraram os corpos daqui e levaram para o cemitério de suas cidades, né? Mas a gente sabe que muitos ainda estão aqui, sim. Lembrando a vocês, inscrevam-se no nosso canal, deem uma força aí para a gente. A gente só pede isso, inscrevam-se, comentem, participem. Tô vindo aqui de longe para mostrar para vocês. É muito importante que vocês contribuam aí com o canal. Aqui o que sobrou de uma cruz de concreto. Algumas velas. Eu vou tentar filmar os túmulos e vou tentando, aos poucos, localizar alguma outra informação. Alguma outra coisa que a gente não viu ainda. Aqui a placa da Lua Arcel. Aqui mais um túmulo que desmoronou a torre. Lembrando a vocês as informações do local. Tô com uma colinha aqui. A colinha durou apenas 10 anos, né? Teve cerca de 50 famílias no local. No espaço de 6 mil alqueires. Ela se iniciou na década de 30. Essa colonização japonesa aqui. Deixou poucos traços da cultura oriental. O bairro chama-se Tapera Queimada. O cemitério era conhecido na época como o cemitério do Turvinho. Em alusão ao rio que passava nessa região. Aqui um túmulo pequeno. Muito provável de criança. Como eu disse, teve muita mortalidade de criança aqui. A prefeitura de Borebi tem um livro. De todos que foram sepultados aqui. As pessoas morriam aqui de doenças que hoje são... São totalmente controladas, né? Muitos morreram de sarampo, desentiria, bronquite, anemia, tétano. Então, era difícil tratar naquela época. Mais dois pequenos túmulos. Mais um aqui. Espero que esteja dando para vocês verem bem. Depois a gente dá uma geral no local. Para vocês verem como que é tudo aqui. Aqui uma pequena cruz. Esses dois túmulos, eles lembram bem. Isso provavelmente... Esses tijolos provavelmente eram mais um túmulo. Esses dois túmulos lembram bem, ó. Da colonização japonesa, né? Aquele estilo de túmulo. Que a gente é acostumado a ver nos cemitérios aqui do Brasil, né? Esse até com a plaquinha 919. Aqui nesse local que hoje vocês veem é tudo pinos, né? Tinha um certo desenvolvimento nessa colônia. Tinha até uma central telefônica. Apesar de ter um único aparelho, né? Inclusive os japoneses, eles poucas condições tinham de custear uma ligação. Eles eram bem explorados, na verdade, aqui, viu? Quem administrava a central telefônica era a filha desse alemão, que era o dono aqui da região. Tem uma história curiosa aqui desse local. Que eu achei algumas histórias. Inclusive tem um livro sobre esse local. Eu vou deixar os links que eu tenho na descrição dos vídeos. Uma história curiosa que foi que alguns antigos familiares compareceram aqui, né? Acompanhados de membros da prefeitura para desenterrar um corpo, né? Para fazer o traslado, né? Tirar o corpo e passar para outro cemitério. Mas quando chegaram aqui, eles confessaram que, na verdade, eles vieram atrás de uma boneca de porcelana. Que estava sepultada no túmulo. Que o corpo da criança já tinha sido tirado aqui do local. E eles fizeram um ritual. Tiraram essa boneca de porcelana. E levaram. Todo mundo sabe como são os japoneses, né? Eles valorizam muito os ancestrais. Muito seus antepassados. Coisa que o brasileiro já não faz. Aqui mais duas sepulturas. Vamos colocar a plaquinha. Aqui uma semelhante àquela outra que a gente mostrou lá atrás. Também com os resquícios aqui do que é um vidro. Muito provavelmente tinha ou alguma coisa escrita ou alguma foto. Mostrando uma visão um pouco mais geral para vocês. São várias árvores. E ruínas de túmulos por todos os lados. Aqui mais um pedaço. Não sei dizer se caiu de algum túmulo ou se tinha algum túmulo por aqui. Vamos seguir essa passagem aqui. Ali foi por onde a gente chegou. Ali que a gente iniciou a gravação. Localizamos mais as duas sepulturas. Vamos dar uma passada mais perto. Essa também remete bem ao estilo oriental. Acho que essa é a mais oriental de todas, hein? Mais uma aqui. Algumas cruzes no chão. Na verdade é uma cruz só. Tem aqui. Alguma coisa escrita. Não sei se é um S ou um C. Não dá para saber. O nome. Não vemos mais nada. Aqui o cruzeiro. Vai saber o tempo que isso aqui está aqui, hein, pessoal. Algumas imagens de santo. Provavelmente alguma representação de alguma religião afro. Também não tem nada escrito. Seguindo aqui, mais uma sepultura. Essa já está bem tombada aqui para frente. Uma pena que as autoridades competentes não cuidaram disso aqui antes. Aquele estado que já está aqui. Aquele estado que já está aqui realmente é uma pena, né? Muito provavelmente é mais um túmulo. Está bem escondido aqui. Nasceu uma árvore. Nasceu uma árvore aqui. Mas dá para ver que é um empilhadinho aqui de tijolos. Muito provavelmente era mais um túmulo. Aqui mais um. Menorzinho. E aqui mais um que está em estado lastimável também que já está. Quase não parece mais uma sepultura. Aqui mais um que está em estado lastimável também que está em estado lastimável também. Também já espencou aqui à toa. Que pena, né, gente? Aqui a gente está, eu estou notando aqui, esse também é mais um. Estilo bem japonês aqui. Estou notando que esse túmulo aqui. Ele tem uma estrutura de tijolos bem grande aqui, que vai até ali. Não sei dizer se isso aqui era um muro, se talvez fosse a entrada do cemitério. Você pode ver esses tijolos. Ou alguém empilhou esses tijolos aqui, por algum motivo, eu acho que é isso. E com o tempo eles foram sendo enterrados aos poucos. Pelo cruzeiro, que está mais ou menos naquela região. E provavelmente ali mesmo, onde a gente começou, seria o começo do cemitério. Porque ele está virado para lá. Ou ao contrário, né? Seria ali. Porque, na verdade, os túmulos estão virados para vários sentidos. uns para frente, uns para trás. Então, não dá para chegar no consenso e dizer onde que era a entrada e onde era o fundo desse cemitério. Aqui são mais uma área, não sei dizer, faz certo que tem aquilo ali. Vamos ver se é só um resto de árvore ou se é alguma marcação. Aqui são dois morrinhos também. Eles estão bem deteriorados. Gostaria de achar algum nome, alguma história para mostrar para vocês, mas... Tudo foi ficando pelo passado mesmo. Aquela estrutura que eu comentei com vocês há pouco, são duas árvores, mas são árvores queimadas. Eu achei que fosse a marcação de um portal, mas não é nada não. Eu vou dar uma visão geral de 360, só para vocês verem onde a gente está. Estou aqui com um amigo meu, só para retratar para vocês. Vocês vão ficar escrevendo depois, eu estou ouvindo passos. É que eu estou com um amigo meu aqui que está me ajudando. O Rafael está aqui comigo hoje. Podem ver que é uma área onde tem algumas árvores, alguns túmulos e o resto... A gente só vê pinos. E é isso. Isso aqui que a gente localizou esse buraco, muito provavelmente é de alguma família que retirou o corpo, né? Fez a escavação aqui e ficou o buraco. Não teria muito outro fundamento de estar esse buraco aqui. Localizamos mais uma cruz aqui. Número 492. Só tem a cruz. Esse não tem nenhuma estrutura. Mais uma perdida aqui, ó. Estão viradas uma para cada sentido. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse local, mais essa aventura. Não deixem de participar, divulgar para as pessoas que gostam desse tipo de local, tipo de expedição. Compartilhem com seus amigos. Inscrevam-se no canal. A gente vem aqui de longe. Tem nossos gastos. A gente só está cobrando de vocês que vocês se inscrevam, curtam, comentem. Tem vários outros vídeos no meu canal de vários outros locais. A preocupação com o nosso canal é sempre contar a história, né? Vim aqui só mostrar e não contar exatamente nada. A gente conta a história. A gente pesquisa para vocês. Não gosto de deixar nada no ar. A gente tenta fazer o melhor para vocês aí. Até para que esses locais sejam perpetuados aí, né? E, meu, muito obrigado. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos aí. E, meu, muito obrigado. E, meu, muito obrigado.